É, meus amigos, alguns felizados estiveram na Summer Game Fest na semana passada e tiveram a oportunidade de experimentar um pouco do nosso querido M. Bison, personagem que chega no Street Fighter VI agora no próximo dia 26 de junho, e é justamente isso que nós vamos ver aqui no vídeo de hoje, pois eu estou com 10 minutos de gameplay puro desse personagem, então sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, saudações, eu sou Caio Nobre, e sim, bora para mais um conteúdo de Street Fighter VI aqui no canal. Já aproveita, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e confiram aí os últimos vídeos que publicamos aqui no canal referentes ao Mortal Kombat 1 e atualização da lojinha e 12 minutos de gameplay do Assassin's Creed Shadows, beleza? Tá aqui embaixo no comentário fixado, acessem lá e deem essa forcinha pra gente. Então, vamos lá minha gente, deixa eu trocar minha tela aqui, eu estou no canal da IGN Japão, onde eles publicaram aqui esse gameplay do Bison pra nós em 4K e tudo, e como vocês podem ver, ele está com o nome de Vega, né, como ele é conhecido lá no Japão e tudo mais. Então, bora lá ver do que se trata essas jogatinas aqui das CPUs no level 7, tá minha gente? Isso aqui não são players mesmo, eles capturaram a CPU jogando um contra a outra ali, como vocês podem ver na barra de HP dos personagens, no level 7. E já começa como? Bison metendo a mão ali no Zangief, que acabou de ser counterado ali com agarrão bruto, e olha o HP do personagem como é que foi embora. Agarrão ali do Bison, já colocando seu oponente CPU ali no canto. Deixa eu só descer minha câmera, pessoal, que eu acho que fica melhor aqui pra vocês verem, né? Ó, mais um pilão ali do Zangief, acabando com a vida do Bison. Giro amplificado ali do personagem, já fez um combi ali seguindo de Drive Rush, levou a melhor ali no segundo round o nosso querido Zangief. Beleza. Ué, eu acho que eu pulei o primeiro round, foi isso mesmo? Mas tá de boa. Agarrãozinho aí do Bison. Ó, combinho ali, rapaz, seguido de Drive Rush, também golpe amplificado. E esse golpe do Bison ali, mano? Olha que da hora, velho. Nossa, que compasso do personagem, hein? Seguido de Super Art level 3, ó. Nossa senhora, que que foi isso, Bison, seu monstro, seu bruto? Ah, tá no 4K mesmo. Ele entra no cavalinho, sai no cavalinho, e agora temos skin clássica do personagem pra gente poder conferir, hein? Vamos lá. Nosso querido Edizão da massa vai enfrentar o Faga. Ou o Bison, por aqui. Já começou com o combi ali do personagem, tem um impact, ele agora saiu muito bem ali fora no pulo neutro. Ele utilizando aquelas energias, né? Aquelas minas de cycle power que a gente até tinha lido no vídeo. Ah, que eu trouxe pra vocês detalhando o gameplay do personagem. Que louco. Agarrãozinho ali que o Ed saiu fora. Acabou fazendo um counter muito bem colocado ali agora no personagem. Vai empurrando seu oponente ali, CPU, pro canto. Saiu muito bem o Bison, hein? Agarrãozinho ali, poder fechar o primeiro round. Cara, o design do Bison nessa skin clássica aí, cara. Nossa, tá muito louco. Muito louco. Tentou o agarrão ali, foi prontamente defendido. Nossa, que pisão na cabeça, irmão. Tome. Saiu fora do agarrão. Olha só aquele... Nossa, acho que... Eu ia falar que errou o combo, né? Mas é a CPU, então não sei. Não sei como dizer. Porque CPU costuma errar a combo não, mano. É brabo o negócio. Vai tomar o Bison. E aquele super arte nível 1 ali, pra dar um grauzinho no HP do Bison. Só botando aquela pressão. Usou o Psycho Power ali pra poder... Psycho Crusher, né? Pra poder empurrar pro canto. Conseguiu um impact ali, seguido de outro super arte nível 3. Nossa senhora, mano. Esse super arte do Bison tá muito bonito, viu? Na moral. E a gente não viu o Critical Art dele ainda, né? Eu cheguei a ver na net, obviamente, né? No Twitter, o pessoal publicando e tudo. Mas a gente não viu nenhuma luta. Vamos ver. Se no final aqui desses 10 minutinhos de gameplay que a gente tem, ele vai... Mostrar esse Critical Art pra nós, caso ele esteja falecendo. Agora, os dois usuários de Psycho Power se enfrentando, hein? A luta dos bosses. Vamos ver. Quem vai levar melhor? Toma bem galada. Já colocou o Bison ali no cantinho. Vai fazendo aquela pressãozinho o JP. Utilizando seus projetos ali. Mais um combinho de 4 hits. Aquele impact ali que acabou não stunando. Agora ele vai tomar o JP. Vamos ver o que vai sair ali. Ah, só saiu um Psycho Crusher. Tá no burnout ali agora o JP. Boa oportunidade do Bison, hein? Acabou defendendo muito bem. Mais um Psycho Crush. Olha o agarrão, rapaz. Pô, pena que não tá com as barras cheias pra gente poder ver um Critical Art, hein? Uma biquinha fez o Bison levar melhor. Vamos. Caraca! Linda essa, hein? Pulou muito bem ali no momento certo. Pra poder counterar o avanço do JP. Tome impact, rapaz. Impact seguido de Psycho Crusher. Tá com 3 barras ali agora o Bison. Vamos ver como é que vai gastar esse negócio. Hum, acho que vai gastar, hein? Nossa, não encaixou. Achei que ia agora. Tomou ali o anti-aéreo. É isso aí, mano. Bison tá de brincadeira não, viu, JP? Sai pra lá, usuário de Psycho Power. Ih, rapaz. Agora luta de outros dois brutos aí também, ó. Mandou o Gouki, né? Já começamos o coma. Só na defesa ali aproveitou a oportunidade a CPU Akuma. Já levou o oponente ali pro canto, ó. Vai botando aquela pressãozinha. Agarrãozinho muito bem colocado também. Olha aquele parryzinho perfeito. Já trocou de lado o Bison. Pombinho ali seguido de rush no neutro. Olha o overhead que encaixou. Acabou não continuando o combo ali. Agarrãozinho do Bison. Impactzinho. Nossa, ele tentou um overhead ali e foi agarrado no meio do movimento. Pô, tá da hora a movimentação do Bison e todos os golpes dele assim, né, cara? Eu acho muito legal a gente ver um gameplay puro assim, que foge daquele scriptado que a gente vê no turnê de gameplay, saca? Obviamente, né, pessoal? A gente tá vendo aqui um gameplay de CPUs do Street Fighter 6 se enfrentando e tal. Claro que quando esse boneco chegar na mão dos pro players mesmo, aí que a gente vai ver a exploração da capacidade máxima do boneco. Comanja? Mas já tomou um level 2 ali enquanto isso, o Bison. Pra você ficar esperto. Tá levando a melhota com um round de vantagem o Akuma nesse momento. E pelo jeito vai levar a luta, hein? Saiu muito bem. Só um milagre agora. Ih, rapaz. Tomou ali na bota. Golki. Massa também. Beleza. Acho que terminou. Não, ainda tem mais uma lutinha pra nós, né? Tem, tem mais uma lutinha. Ó, o cara entra com um cavalo, meu irmão. Não vai nem andando, né? Vai de cavalinho mesmo. Evitar a fadiga pra quando começa a luta ali e ficar bem, né? Ficar bem. A voz dele em japonês é muito foda também, né? Ô, louco. Agarrãozinho ali. Kame tá levando a melhor. Tá punindo. Nossa senhora. Esse pulo neutro, ele poder sair muito bom, mas acabou não fazendo nada a CPU, rapaz. Não conseguiu punir. E a Kame vai castigando o Bison, hein? Tapê da vida pro maluco, ó. Vocês tão ligado? Pumbinho da hora, cara. Já levou ali aquele super arte. Situação complicadíssima pro Bison. Só um milagre que não deu tão certo. Show de bola, mano. Round 2. Vamos. Agarrãozinho ali do Bison. Vai se aproximando ali cautelosamente. Mano, é muito doido. A gente vai comentando as paradas da luta assim. A gente sabe que é uma CPU que tá jogando. Ó, o Luneuto ali perfeitamente aplicado. Mas o combo ali não foi completo. Tem duas barrinhas do Bison, hein, mano? Conseguiu ali uma... Nossa, olha o combo, cara. Achei que ele ia completar ali com um super arte level 2, mas não deu. Acabou não fazendo. Muito da hora, velho. Opa, a câmera tá saindo fora. Acabou tomando uma bica na cara ali a Kame. Levou a melhor nesse segundo round ali o Bison. Vamos para o último round. E o personagem tem três barras, hein? Agarrãozinho ali da Kame. Vai só trabalhando nos pulos neutros ali, ó. Nossa. Copo amplificado. Combinho ali de quatro hits. Pô, tá muito massa esses combos curtos do Bison, hein, mano? Psycho Crusher! Levando o cara pro canto. A menina, quer dizer. Mais um Psycho Crusher seguido de level 3, meus amigos. Que da hora. Olha esse level 3, cara. Hum, não matou ainda. Vai. Saiu fora da garrão ali. Acabou tomando antiaéreo. E toma biquinha na cara a Kame. E Bison levou a melhor, rapaz. Show. Aqui no finalzinho eles mostram a tela de seleção de personagens, né? Ele com a skin padrão. As cores ali, ó. Do personagem. Nice. Eles vão mostrar ali. Ah, eles vão mostrar a skin clássica dele no canto de cá, ó. Ó, selecionou. Aí eles vão mostrar a skin clássica. As cores também, ó. Diferentes que ele tem. Muito louco, né, cara? Muito louco. Pô, esse é um personagem que eu tô animado pra poder jogar, viu, cara, também. Nossa. Foi surpreendente, pelo menos pra mim, né? A revelação dele, o gameplay e tudo mais. Eles vão mostrar se será o finalzinho aqui. A carinha dele, marota. Tum. Aí, ó, as carinha. Nossa senhora. Que doideira, mano. É isso aí, meus amigos. Esse foi o gameplayzinho aqui de 10 minutinhos que nós trouxemos da IGN do Japão. Espero que vocês tenham curtido aí, pessoal. Depois comenta aqui embaixo. Ou melhor, agora deixa aqui embaixo, né, nos comentários. O que vocês acharam, cara, desse gameplay puro que nós vimos aqui do Bizon. Lembrando que a gente viu um gameplay da CPU, né? Quando o personagem chegar nas mãos aí dos Pro Players e tudo. A gente vai ter uma ideia melhor da capacidade do personagem, né? Ver mais coisas ali que ele pode fazer dentro de combos. Rotas de combos. Combinações e tudo, né? Então, pessoal, deixa aqui embaixo agora nos comentários. Eu vou adorar ver a opinião de cada um. E mais uma vez, não se esqueça do likezão. Se inscrever no canal. Ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. E até mais, e fuemos, meus amigos.